Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui mais uma vez ao meu canal no YouTube, aqui na coluna Roberto Rodrigues Responde. Hoje estamos aqui com uma pergunta do amigo nosso, o Benedito, ele adquiriu o curso, está fazendo o curso online e trouxe uma pergunta muito, muito, muito interessante. Eu vou colocar aqui o áudio para vocês ouvirem e aí na sequência eu já faço a resposta para vocês, uma resposta direta para o Benedito e com certeza vai também atender a necessidade de outras pessoas que possam também ter a mesma questão, a mesma dúvida. Então vamos ouvir o que o Benedito nos traz. Professor Roberto, boa tarde, primeiramente parabenizando aí pelo dia do professor, né? Eu também sou professor de biologia e anatomia e eu gostaria de aproveitar e fazer duas perguntas para o senhor. Eu tenho um amigo que tem um salão de beleza e o salão dele é grande e ele tem várias salas para locação. Eu gostaria de uma opinião do senhor, se seria um local ideal ou bom para começar o tratamento, né? Uma sala para mim começar. E outra pergunta é a respeito que eu achei também uma outra sala, só que ela não é dentro de condomínio e nem em nenhum lugar. É, fica na frente de uma rua, de frente com a rua. Nesse caso, eu poderia colocar alguma placa, alguma coisa, dizendo a respeito, né? Da reflexologia? Ou teria problema com a prefeitura? Teria que tirar o vará? Alguma coisa nesse sentido? Obrigado, professor. Então, vamos lá responder a pergunta do Benedito. Duas perguntas aí. Chegou chegando, hein, Benedito? Caprichou nas perguntas. Pergunta muito boa, muito interessante. Então, a respeito da primeira pergunta, vamos lá para a sua questão. O Benedito nos traz que ele tem um amigo, né, que tem um salão de beleza e tem lá algumas salas disponíveis. Eu acho isso fantástico. Benedito, eu queria estar com esta situação favorável para mim, meu querido. Eu acho que é uma situação muito favorável para você, para você iniciar o seu trabalho, já que tem várias salas lá. É um local que oportuniza muito para você iniciar e oferecer a terapia até de forma inicial, né? Se você assim quiser, para dar uma otimizada, lançar o seu nome e também agregar, trazer pessoas para o atendimento, talvez até fazer algumas promoções tipo cortesia, sabe? Aí no salão, conversar com o seu amigo também. Se as pessoas quiserem uma cortesia, pode ir lá passar com você. Só que precisa se tomar muito cuidado. Por quê? Porque a pessoa que vai receber a cortesia, ela vai gostar, tudo bem. Só que ela vem no cabeleireiro, no caso, né, ou cabeleireira, né, pelo menos uma vez por mês a gente faz uma visita para dar uma ajeitada no cabelo. As mulheres normalmente vão mais vezes. Precisa-se tomar um grande cuidado para que isso não se torne, para que o cliente não se sinta com aquele sentimento de obrigação de ter que fazer a terapia com você depois. Isso é uma situação que fica muito constrangedora. Que eu sempre peço para vocês, imaginem-se estando no lugar do outro, tá? Então imagine você indo num local, fazendo um trabalho que você foi lá para pagar e de repente você ganha uma cortesia, que é um outro serviço. Beleza? Então gostou, tudo bem e tal. Mês que vem você precisa retornar para fazer novamente o trabalho. E aí a pessoa que te deu a cortesia está lá. Então, você que ganhou a cortesia, você vai meio que se sentir meio que obrigado a fazer a terapia com a pessoa. Se você já está pensando ah, eu vou lá, eu vou aproveitar, vou fazer, tudo bem. Mas se a pessoa, ela não se sente confortável e ela se sente pô, eu vou fazer lá uma sessão porque ele me deu uma cortesia, eu vou fazer. Então ele se sente meio que obrigado. Então tem que tomar muito cuidado com essas questões. Então aí eu já emendo dizendo o seguinte se você for fazer cortesias não vincule a cortesia com o seu amigo. não vincule. Porque você vincular a cortesia com o seu amigo vai criar um, às vezes, um ambiente meio constrangedor com ele ou com ela dele de repente ter que fazer a terapia por um sentimento de já que ele me deu uma de graça, eu vou fazer uma. Sabe? Então evitar. Então se você for lançar alguma promoção tipo cortesia que seja você ali você com as pessoas que você traz e não aproveitar as pessoas os clientes dele. Se a pessoa vir até você ela tem que chegar até você de uma forma espontânea espontânea e não vir de uma outra forma senão lá na frente causa um um desarranjo é um negócio esquisito não fica legal. Tá bem? Então quanto a essa primeira posição eu acho super 10 o ambiente é favorável extremamente favorável ambiente normalmente que tem bastante pessoas e vai agregar bastante para você. Só tome cuidado com essas questões de cortesia. Tá bom? Vamos para outra pergunta sua. Isso. Vamos para a segunda pergunta do Benedito. Ele comenta que ele localizou uma outra sala disponível num estabelecimento de rua uma loja voltada para a rua ótimo também perfeito dá muito certo só que observe bem se tem bastante fluxo de pessoas como é esse fluxo é muito legal e aí você pergunta a respeito de colocar placa a respeito de alvará uma série de coisas o ideal Benedito e amigos aqui do grupo é você entrar em contato com um contador procurem na sua cidade se de repente você já tem um contador e leve para ele essa questão muito provavelmente se você ainda não tem a sua inscrição no MEI micro empreendedor individual muito provavelmente ele vai te convidar a você se inscrever no MEI e estando cadastrado no MEI aí você tem aí como dar um segundo passo nesse sentido tá bem então complementando a pergunta do Benedito né então procure o seu contador você se inscrever no MEI recolher os seus tributos e procurar aí na prefeitura da sua cidade porque essa questão de alvará cada cidade tem as suas peculiaridades né de fazer tal tem os seus departamentos né são órgãos independentes de um município do outro então vá no seu contador converse com ele ele vai dentro do seu município aí achar a melhor forma de você fazer tudo isso de uma forma legal poder aí se expor colocar se for o caso de você poder colocar uma placa fazer cartões e fazer divulgação do seu espaço terapêutico tá bom Benedito então sua pergunta foi 10 Benedito adorei a sua pergunta falamos sobre o estabelecimento em si a forma de você constituir o seu estabelecimento e outras questões a mais tá bem brigadão pessoal um abraço a todos não esqueçam de compartilhar o vídeo se você gostou e trazer mais pessoas para poder estar junto conosco aqui nesse trabalho nosso espaço de divulgar reflexologia e responder a todas as questões todas as as coisas que vocês me trazem brigadão a todos e a todas lembrando que hoje é dia do professor brigado mais uma vez a todos e a todas que já deram congratulações para mim me deram parabéns estou muito contente e estou alimentado né estou com meu combustível lá em cima com vontade de fazer cada vez mais ter mais depoimentos olha quero depoimento de vocês hein vocês meus alunos que já estão aí comigo vocês que estão fazendo o curso ou você se você não está fazendo o curso ainda mas já vem me acompanhando eu quero ouvir o seu depoimento eu quero ouvir depoimentos de pessoas que tinham dores crônicas quero ouvir pessoas que tinham enxaqueca e outras coisas mais dizendo olha Roberto eu melhorei bastante você ajudou ou seja é a reflexologia no seu todo que ajudou e a gente está transferindo conhecimento eu quero que vocês aprendam cada vez mais e à medida que vocês vão aprendendo eu sou empurrado também a buscar cada vez mais porque a pergunta de vocês me faz eu comer mais algum livro que eu tenho alguma outra informação e aí trazer algo mais limpo mais filtrado de uma forma mais simples para que vocês possam absorver melhor de uma forma simples porque eu gosto de explicar de uma forma simples descomplicar um pouco o que tem nos livros nas publicações e trazer para vocês de uma forma descomplicada ok porque a nossa energia bagunçada é assim e a reflexologia faz a nossa energia ficar assim a energia nossa ficando assim não há fibromialgia que aguente fibromialgia não vive num ambiente onde a energia flui ó fica o recadinho de hoje fica a dica de hoje fibromialgia não fica em ambiente que tem harmonia um ambiente que tem harmonia a energia flui energia flui o pessoal que tem dores crônicas as dores a energia fica tudo trombando uma na outra e isso provoca dor isso provoca somatiza 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 e chega lá num diagnóstico que os médicos os competentes eles diagnosticam como fibromialgia então no nosso modo holístico no nosso modo integral de enxergar essas coisas fibromialgia principalmente fibromialgia é um é como se fosse dois dois entregadores trombom no outro então eles precisam ser desencostados para eles poderem a energia transitar energia transitando não há fibromialgia que resista é esse o recadinho de hoje e é isso que eu quero para todos vocês que sofrem com fibromialgia libere a energia libere a energia ah Roberto mas eu não sei como fazer isso procure um reflexo terapeuta já tenho tantos reflexo terapeutas formados aqui pelo Brasil afora se você não sabe se tem na sua cidade e você está me ouvindo me vendo então me chama Roberto tem um reflexo terapeuta na minha cidade se tiver eu já vou indicar se não tiver eu vou falar olha na sua não tem mas tem na cidade tal que fica próximo a você ou se você quiser vir aqui para Sorocaba ser atendido por mim atenderei você com muito carinho com muito respeito tenho recebido clientes de fora da cidade semana passada mesmo tive aqui em Sorocaba já tenho um vídeo postado da Rosana a Rosana veio de São Paulo cheia de dores e estou conversando com ela todos os dias e as dores dela estão indo embora já foi metade foi embora semana passada sábado agora ela retorna fazer a segunda sessão e a tendência das dores dela ir cada vez mais embora por quê? porque a energia dela que estava meio bagunçadinha a energia dela começou a fluir é esse o trabalho que a gente faz ensinando a fazer a massagem no pé dando alguns toques apalpando fazendo a massagem em pontos específicos emocionais que para fazer esses pontos emocionais precisa ter um conhecimento a mais de reflexologia de reflexoterapia podal então libere a energia libere a energia liberou o fluxo de energia fibromialgia vai embora e é assim que eu deixo esse recado para vocês fibromialgia aqui não até mais para vocês tchau tchau tudo de bom